Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na descrição Pichal.com.br Os melhores computadores do mundo Com os menores preços do Brasil Fala galera, Sam aqui com vocês E bem vindos de volta no Dead Dreams Estou aqui com a galera mais louca do Youtube Fala Derson Fala aí galera Belezes Fala Avzi E aí gente, beleza? Sejam bem vindos aí nesse jogo frenético Fica pronto aí, fica pronto Fala oi Edson Tô esquecendo Vai, fica pronto Ah, esqueci cara, foi mal Eu esqueci aí também Mano, esqueci Vamos ver quem vai ser o fantasma Seekendrap Seekendrap é um perk no Call of Duty Seekendrap Seekendrap Sou eu hein Que droga Vou pegar lobisomem Por que que o Edson tá com o boleiro azul E o Edson com o boleiro vermelho? Tô cura Tô cura Tô cura Tô cura Tô cura cara Tô cura cara Negócio seguinte cara O lobisomem corre pra caramba Já tô vendo vocês hein Ih, alguém tá perto de mim Ai maldito Vem cá Edson Caraca Vem cá Edson Ah, então tá perto de mim também cara Ah, velho, quem tá fogando cara Ah, velho O que é isso cara? Eu achei Nossa, como é que a gente deve estar aqui cara? Como é que eu tiro o Mickey cara? Sim Abraço Nossa, me pegou na surdina mano Pera, se forja que eu tá aí pelo perto Ai, caraca Eu apertei um botão sem querer Aperta o nada, tá ali, tá ali Nossa, ele tá correndo, que coisa Tá indo pra onde? Tá indo pra onde? Ah, ele tá aí Ele tá aí, ele tá aí Ele tá aí Nossa Bittinhos, não tem todos aí Eu achei todo nessa hein galera E preso na portinha 10 segundos pra gente sair também, pelo amor de Deus Ah, 10 segundos, tiveram uns 30 cara Eita caraca, onde eu nasci? Nossa, meu Deus, eu caí do lado do bicho velho Ah, alguém tá com um pequenininho hein Caraca, mano, que espalho esse? O que ele tá fazendo? Olha só o carro Ah, tô ganhando já O que foi? 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 Derrota, mano. Eu tô perdido, cara. Perdi o quanto tava em cima dele já. Eu sei. Vai vir, vai vir, pelo amor de Deus, mano. Nossa, me perdi, cara. Cadê o Edson? Cadê o Edson? Cadê o Edson? Edson tá lá com os carnes aí, com o Freeboy. É. Procura, cara. Porém as câmeras aqui. Aqui é nóis. Carne e Freeboy. O Edson tem que dar uma bota pra jogar na gente. Foi sair do meu pé, galera. Nem sei onde é que ele tá, cara. Nossa, que tenso, mano. Despertação. Ai, VG, corre. Quer ver que eu vou dar de cara com ele de novo? Quem que tá correndo com o meu maluco? VG, volta, VG. VG, volta. VG, volta. VG. Eu voltei. Tenta subir pra esquerda. Nossa, eu tô vendo. Eu tô vendo ele. Ih, olha o doisão ali em cima. Cadê ele? VG. Tá aí, cara. Tá aqui. Ele tá agachado aí. Aperta C, aperta C, aperta C. Corre, VG, que tá aqui embaixo. Corre, VG. C. Nossa, cara. O H2 perdeu toda esta vez pra passar a sala aqui, cara. Aperta C, Dersa. Dersa, aperta C. C. Aí. O que eu tava falando no jogo? É uma loucura, cara. Vai morrer aí sozinho lá embaixo, seu Gremlins. Olha o FG ali. Nossa, corre, FG! Ele tá indo aí! FG! Ele correu atrás dele, cara. Nossa, cara. Acabou a estamina minha. Cadê o bebizinho? Acabou o meu estamina, Gremlins. Volta pro aquele guete e tá lá ele. Nossa, o travesti, cara. Valei! Ih, tá lá embaixo, mano. Nossa, sem chance. Sem chance, cara. Oh, você conseguiu pegar uma UFG. UFG foi direto nele, cara? Não foi. Quem é? Quem é? Vai, vai, vai. É doido, velho. Esse negócio é muito sinistro, cara. Eu? Eu de novo? Ah, não sou eu, cara. Vou de bebezinho. Um bebezinho no meio do free boy. Querendo achar galera, a galera tá fugindo. Eu vi alguém lá em cima e deve ser FG. Segura um da FG que tô subindo aí. Ai, que susto é. Cadê a galera? Tô vendo uma galera. Desce, fica no mesmo lugar, cara. Ele não sai do lugar, ó. Ele acha que ele tá seguro. Esqueceu que eu mostrei pra ele. Você não mostrou pra mim. Ele nasceu comigo. Tá bom sim? Aham. Olha, eu tô tentando achar... Opa! O que caiu lá embaixo? Vem que é maluco, vem que eu tô atrás de ti. Eu vou te pegar hoje. Hoje eu amo você. Entrou na carne, velho? Quem é? Põe. Seu tio! Ai, meu nome de Deus. Nossa, que boneco treino. Um motor tudo deixa nada. Tá subindo aí, seus malucos. Ai. Tô me esperando aí, cara. É az ali em cima, cara. Tô entra, tá entra, derrota. Tô só me enchendo... Calma aí. Fila aqueles aqui embaixo pra mim. Vamos subir ali cara, tem que ter uma escada para subir Opa! Achei, vocês estão assustando Nossa cara que eu ia e saltei, nossa Queria saltar lá para o tubo O Eds caiu do meu lado Olha eles estão subindo lá nos negócios É eu subi aqui, queria saltar lá para o tubo e caiu Loucura caralho, o Edson está vindo aqui Vai vai, pega ele Mas não conseguiram chegar aqui Ih, não vai vir Bora que falta pouco tempo Olha esse aqui é o Eds Está lá em cima Me pega ai Tô chegando ai Que tipo é essa? Danado Olha os dois ali Vamos subir Não vai vir Não vai vir Correu Nossa esse boneca ai, Deus me livre Ele é muito feio Ai de graça Eu te falei cara Ainda corre o maluco que está atrás de ti Ainda te dando dicas Lobisomem Quem é o lobisomem ai cara? Quem é o lobisomem? Eu não quero ser Eu não quero ser lobisomem não Que eu só morro, eu não consigo pegar ninguém Eu não quero jogar ninguém Nossa o lobisomem estava aqui do meu lado cara Eu vi Olha lá lobisomem, olha lá Aperta R, a gente precisa ficar invisível atrás dos caras Ele vai gastar stamina Ele vai gastar stamina É ué, a gente gastar stamina e é pouquinho cara Iiii Edson Corre Edson Corre Edson Corre Edson Corre Edson Cara Corre Edson Ah ele se escondeu desgraçado Da pra ver com o celular hein Olha ali em baixo A stamina acabou cara Eu vi você indo mancando ai Ders Ders dá pra bloquear o As entradas caixoto Com o caixoto pra cá Ah vocês me abandonaram aqui sozinho? Nossa de novo me perdi cara Oh essas carnes também Pelo amor de Deus esse açougue Vou fechar aqui desse lado Ah não tem nada pra trancar cara Ih lascoita Ih se ele vinha por ali Daí ta perrada velho Nossa mas você deixou uma cópia bem aqui Vai Olha eles estão perto da cópia Hummm Que derrota cara Os quadros são sinistros também né O Ders tá sempre no mesmo lugar Então vamos lá subir naquela Paradinha lá Caraca Eita Léo Não to lá não To na mesa de jantar aqui de boa Olhando os posters aqui Eita Léo É O que? O que? O que? O que? Ele tá ali Ele tá ali Pegar eles Pegar eles cara Eles tão ali Eles tão ali cara Larga de mim Pra trás ou pra frente? Tem cheiro? Ai meu Deus Eu não tava lá quietinho Eu tô gostado de jantar A bicha tá vindo, cara Corre, Oderson Já era Entra aí, Deus, pega ele Que maldito, Deus Ah, tá cavando Já era Ah, cara Aí, escapei O Edson ficou preso na própria armadilha Ah, mas eu tinha de pegado, Sam Ah, acabou Não, eu escapei, cara Tava lá vivo de boa Vivo da Silva, cara É vivo da Silva, cara Ah, tu pegou Pegou a armadilha, cara Você usou o negócio de 1000G Mas é isso aí, galera Se você gostou, quer ver mais Não esqueça de marcar como gostei Adicionar nos favores E deixar um comentário A gente se vê no próximo vídeo Fala, tchau, Oderson Falou, galera Até a próxima Falou, gente Valeu, até a próxima Tchau Edson Tchau, tchau Isso aí Falou, abraço E seja feliz Don't stop Dubai Don't stop Dubai BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK BODY ROCK Tchau E seja feliz Tchau E seja feliz E se você gostou E se alguém fråga